Música Conegune Acela Conegune Hacepimin Vamos lá! Vamos lá! E é tão rápido! Vai daqui, desce aí! Desce, desce, desce! Música Tá filmando, hein? Nós estamos em um ponto de cidadão aqui Tá caindo neve Tá caindo céu do céu Olha o nosso carro como é que tá Cheio de sal, entendeu? Foi difícil, viu? Mas, olha só Pensa bem Pensa bem entrar nessa furada Pensa bem aqui Pensa bem Música 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 Música